Olá, meus amigos do YouTube, aqui é o cantor Cleiton Queiroz, novidade, né? Eu venho aqui nessa oportunidade fazer um vídeo, um vídeo caseiro, aqui com a cantora Thaís de Souza. Estou aqui em Araranguá, em uma grande festa, três dias na Igreja Cristã Primitiva. Estou aqui na casa do meu amigo Lucas, da minha amiga Odi. Deus continua abençoando essa família, temos também o Ciro aqui em nossa auditória. Então vamos cantar o Confiarei, ainda que as águas se perturbem, confie em Deus, que a vitória acerta. Há momentos que os amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas, e na frente o bravo mar. Nestas horas a vontade é só chorar, mas ainda... Mas ainda que eu tenha, que o deserto é fogo, A mim não vai nem, a mim não vai nem, a mim não vai nem, a mim não vai. Não vou deixar a luta destruir a minha fé. Eu te verei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem. Eu confiarei, ainda que os montes se abalem do Senhor. Esperarei, mesmo que seja impossível para o alto. Olharei, o meu socorro está em Ti. Teu nome é o cano, eu confiarei, ainda que as montanhas são tão altas, e na frente o bravo mar. Nessas horas a vontade é só chorar, mas ainda que eu tenha, E aqui, o deserto enfrenta. Ai, ainda que não vale, caminho e vou voltar. Eu não vou deixar, a luta destruir a minha fé. Eu te verei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem. Eu confiarei, ainda que as montanhas são tão altas, e na promessa esperarei, ainda que as montanhas são tão altas, e na promessa esperarei. Eu te verei, ainda que as montanhas são tão altas, e na promessa esperarei, ainda que as montanhas são tão altas, e na promessa esperarei.